Oi, crianças! Tudo bem, meus amores? Eu quero saber quem é que se lembra da história do tubarão. Você se lembra? Ah! Sabia que eu me lembro que nessa turma tem um monte de criança que adora essa história do tubarão. Eu tenho certeza que vocês irão cantar junto comigo essa linda canção. Ela conta sobre um tubarão muito sapeca que adorava nadar, nadar, nadar e procurar um monte de peixinhos para morder. Ah! Mas será o que acontece com esse sapeca? Com esse tubarão? Alguém aí sabe me dizer? Psss! Não conta não! Vamos juntos ouvir essa história? Existia no meio do mar um tubarão. Isso mesmo, um tubarão. Ele gostava de nadar, nadar, nadar e procurar um monte de peixinhos. Mas ele também não tinha amigos. Ele era muito sozinho. Ele não gostava muito mesmo. Até que um dia ele viu um monte de peixinhos e pensou Vou nadar bem rápido para pegar esses peixinhos. Ele abriu o bocão, mas não pegou os peixinhos. Apareceu um siri e chamou todos os peixes para nadar para dentro de uma caverna e se esconder do tubarão. Foi aí que o tubarão nadou, 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 mas não pegou os peixes. Ele bateu com a boca na pedra. E sabe o que aconteceu? Perdeu todos os dentinhos. Vamos ver na música o que acontece nessa história? Essa é a história do tubarão. Aquele tubarão que queria só fazer maldade com os amigos. Aliás, ele nem gostava de ter amigos. Um dia ele quebrou a cara, ou quer dizer, quebrou a dentadura, porque ele ficou banguelo. Ah, agora você vai conhecer que história. Tu, tubarão! Tu, tu, tubarão, perdeu a dentadura, não vai morrer mais não. Tu, tu, tubarão, perdeu a dentadura, não vai morrer mais não. Foi fazer maldade e quebrou os dentes, agora tá banguelo, não vai morrer mais gente. Foi fazer maldade e quebrou os dentes, agora tá banguelo, não vai morrer mais gente. Não vale a pena a maldade praticar, pois no final da história ela vai te pegar. Por isso, plante a sementinha do amor, seja sempre amigo, sem olhar a raça ou cor. Tu, tu, tubarão, perdeu a dentadura, não vai morrer mais não. Tu, tu, tubarão, perdeu a dentadura, não vai morrer mais não. Foi fazer maldade e quebrou os dentes, agora tá banguelo, não vai morrer mais gente. Foi fazer maldade e quebrou os dentes, agora tá banguelo, não vai morrer mais gente. Tá vendo, tu, tu, foi fazer maldade, agora tá aí, sozinho, sem amigo, banguelo. Só pode brincar com a azeitona na boca, cê acha isso bom? Por isso, plante a sementinha do amor, seja sempre amigo, sem olhar a raça ou cor. Pois na essência todos nós somos iguais, amando uns aos outros, viveremos sempre em paz. Vem cá, vem pra cá, vem brincar comigo, vem cantar essa canção. Vem cá, vem pra cá, vem brincar comigo, vem cantar essa canção. Vem ser meu amigo, amigo de verdade, e gritar bem alto, viva a amizade. Vem ser meu amigo, amigo de verdade, e gritar bem alto, viva a amizade. Tu, tu, tubarão, achou a dentadura, não vai morrer mais não. Tu, tu, tubarão, achou a dentadura, não vai morrer mais não. Não vai fazer maldade, nem quebrar os dentes, agora tem amigos, tudo vai ser diferente. Não vai fazer maldade, nem quebrar os dentes, agora tem amigos, tudo vai ser diferente. Por isso, plante a sementinha do amor, seja sempre amigo, sem olhar a raça ou cor. Pois na essência, todos nós somos iguais, amando uns aos outros, viveremos sempre em paz. Tu, tu, tubarão, achou a dentadura, não vai morrer mais não. Tu, tu, tubarão, achou a dentadura, não vai morrer mais não. Tá vendo, gente? Ter amigos é a melhor coisa do mundo. Até o tu, tubarão, agora tá cheio de amigos, achou a dentadura e tá rindo à toa. Viva a amizade! Gostaram da música, meus amores? Legal, né? Todos vocês cantaram? Sim, muito bem! Vocês se lembram dessa canção, dessa linda história de amizade? E eu quero lembrar vocês que mesmo a gente longe, a nossa amizade, professora, com os alunos, e cada colega de vocês, cada amiguinho que mora bem longe, está sentindo muita saudade de vocês. Pode ter certeza disso, tá bom? Vocês são muito especiais para cada amigo de vocês e para cada professor. Um beijo, meus amores! Agora, vamos fazer a nossa atividade? Oi, turma! E a nossa primeira atividade de hoje é a do tubarão Chico. Ele está com muita fome. Vocês irão desenhar dois peixes para o Chico e faça as ondas do mar com tinta guache azul. Que legal, né? E a próxima atividade de hoje será pintar os tubarões que estão carregando o numeral 1 dentro da barriga, tá? A gente vai pintar somente os tubarões que estão carregando o número 1. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, saia para o Thaís e a profundeza. Um beijo, meus amores! Até semana que vem! Tchau! 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 Tchau.